A reunião foi das Comissões de Ciência e Tecnologia, de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor. Em debate, 32 artigos que trazem direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. O texto do Marco Civil garante a liberdade de expressão, a privacidade dos usuários e a neutralidade da rede, princípio que impede que provedores cobrem preços diferenciados por acesso a conteúdos de diferentes tipos. Os participantes da audiência debateram pontos polêmicos da proposta aprovada em março pelos deputados que tramitem regime de urgência aqui do Senado. Uma delas prevê a guarda do registro de acesso a aplicações da internet por seis meses. Essas informações poderiam ser disponibilizadas ao Ministério Público e à Polícia após autorização judicial. O objetivo desse artigo é permitir futuras investigações, mas a gente entende que isso, na verdade, viola o princípio da presunção da inocência que está garantido na Constituição Federal e que, portanto, guarda de dados dos usuários deveria ser feita mediante decisão judicial. Sem essa obrigatoriedade da guarda de dados, praticamente se inviabiliza qualquer atuação da Polícia Federal do Brasil. Me parece que é um dispositivo que precisa ser melhor pareado com uma infraestrutura legal que o Brasil ainda não possui, como, por exemplo, uma lei geral de dados pessoais. Senadores do governo querem votar o texto antes do evento mundial sobre governança na internet, marcado para o dia 23 de abril em São Paulo. Minha defesa é que a gente meta uma urgência urgentíssima dia 22 de tarde para dia 23 de manhã. Vossa Excelência, que é o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, levar aí Simão, imaginou? Chega lá, ué. Vossa Excelência vai chegar em tempo real, com a nova lei do marco civil. Mas os relatores do projeto são contrários à urgência. A proposta recebeu 40 emendas e pode ser votada até 12 de maio, sem trancar a pauta do Senado. Acho que o Senado tem todo o direito de analisar detalhadamente o projeto para que ele, que já é bom, receba aprimoramentos. De minha parte, eu vou devagar com a dor, porque o santo é de barco.